Música Temos encontro marcado Num poema inacabado A espera de um final Música Somos a alma perfeita A baixa que só se deita Em nome do amor do terminal Somos a alma perfeita A baixa que só se deita Em nome do amor do amor A nossa cama é o tempo Onde o corpo e o sentimento Combirão na perfeição O nosso mundo é o amor Que tem o real sabor Das coisas do que você O nosso mundo é o amor Que tem 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 o amor No mercado, nas rimas do nosso frango Que vai rolar a nossa voz Este amor é coisa loucura Desperta em nós a pernura O resto fazemos nós Este amor é coisa loucura Desperta em nós a pernura O resto fazemos nós O resto fazemos nós O resto fazemos nós O resto fazemos nós